Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos começam a enxergar que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Essa crise do coronavírus, somente o Estado é que pode resolver isso, como foi a crise de 2008. Somente o Estado pode resolver isso? Aí eu fico pensando, Mino Carta, eu fico pensando o seguinte, imagina quando o Roosevelt teve que decidir entrar na Segunda Guerra Mundial, você acha que ele estava preocupado com o orçamento da União? Você acha que ele estava preocupado com o déficit fiscal? Você acha que ele estava preocupado se o tesouro ia falir ou não? Ele tinha que construir arma para poder vencer a guerra. Eu me dei conta, Mino, vendo uma tese de um professor universitário na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que na Guerra do Paraguai o Brasil gastou 11% do orçamento, 11 vezes o nosso orçamento. Ou seja, na Guerra do Paraguai. Agora, você está em uma guerra contra o coronavírus e você veja eles prometerem e sequer eles cumpriram com a tarefa de dar 600 reais para as pessoas ficarem em casa e se proteger do coronavírus. Então, para terminar, a sua primeira pergunta é o seguinte, olha, Bolsonaro é resultado da coisa mais grotêntica que uma nação produziu, que foi a elite brasileira. Ela é perversa.